Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL